O que eu vou tentar A carne é pra cá não dá O andro tira a onda Inventando moda Não quer mais dar bola pra mim Tapando o sol com a peneira Pra sair bem na vida no fim Já quero esconder seu rabo Seu chapéu de couro Tá pegando o mal, é pra mim Procuro um novo pretexto Bem esfarrapado Pra não ser obrigado a dizer sim Se eu inventar Mil maneiras pra não Me cruzar O diabo atenta Carne fraca não dá Se eu inventar Mil maneiras pra não Me cruzar O diabo atenta Carne fraca não dá O andro tá camado Não quer me dar bola Só quer ficar Eu quero é namorar Enquanto com a mentira Não promete nada Quando tá Eu devo é desfrutar Eu sei você é um macho Eu sou o diabo Quem de nós dois é o caçador O fruto é amargo azedo Doce e saboroso Você me cozinhando no vapor O fruto é doce Amargo no meio azeda Sou o sol Quero ser a luz Luz que te conduz Te clarear Sou o sol Quero ser a luz Luz que te conduz Jean-François Luz que te conduz 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 O diabo atenta Não quer me dar bola Só quer ficar Eu quero é namorar E quando a mentira Eu não promete nada Quando tá Eu devo é desfrutar Cê inventa Mil maneiras pra não Me cruzar O diabo atenta Carne é fraca, não dá Cê inventa Mil maneiras pra não Me cruzar O diabo atenta Carne é fraca, não dá Luz que me dá Algo É мира O diabo atenta Obrigado. No espelho, boto o batom vermelho por um beijo mais Tô voltando das cinzas, tô querendo brisa, um pouco de paz Um beijo do preto, um incenso aceso, jantar, luz de velas, reforço, perfume, meu cheiro, jasmin Um copo de vinho, uma casa aquecida, meus braços abertos pra te dar prazer Você botou um muro entre nós dois, muro entre nós dois, eu pulo atrás de você Pulou por cima, é Pulou por cima, é Olha no espelho, boto o meu batom vermelho por um beijo mais Tô voltando das cinzas, tô querendo só um pouco de paz Lavo o passo, aceito seu comportamento Mudança de humor quando não faço o que você quer Será que você ainda me vê como sua mulher? No passado não fui a melhor das amigas Tô me construindo, tô na redenção Tô te falando de coração Você botou um muro entre nós dois, muro entre nós dois, é Você botou um muro entre nós dois, muro entre nós dois, eu pulo atrás de você Pulou por cima, é Pulou por cima, é Pulou por cima, é Posso e maes Posso e maes Posso e maes Posso e maes Amém! Amém!